Para você que gosta de automobilismo virtual, hoje um prato cheio, né? A gente vai falar da Porsche eSports Super Cup, categoria internacional, que tem a participação de um brasileiro, o primeiro e único, o Jeff Giazzi, que vai conversar com a gente aqui hoje. Tudo bem, Jeff? Enfim, como é que surgiu isso na tua vida, de repente ser o representante brasileiro numa das ligas mais importantes de automobilismo virtual, de grantuísmo, né? Como é que surgiu essa oportunidade? Eu fiz o campeonato Porsche eSports Carreira Cup do Brasil, como se fosse um campeonato brasileiro da modalidade, nível altíssimo, e eu disputando pelo título, comecei a pensar que o meu desempenho seria suficiente para ter alguma chance de classificar para o Mundial. E depois que eu consegui o título da Porsche eSports Carreira Cup do Brasil, eu fui 100% focado rumo ao Campeonato Mundial, fiz as classificatórias e consegui a vaga. Fiquei muito contente. Bom, é um campeonato que já começou, né? A gente já teve as primeiras etapas e você tem um companheiro de pista bem famoso, né? O Max Verstappen. Como é que é dividir a pista com ele? Tenho certeza que você ouve essa pergunta toda hora, mas acho que a gente tem curiosidade exatamente de saber se ele é agressivo igual ele é na pista de verdade, como é que é? É, então, a tocada dele não muda muito, ele continua sendo muito agressivo. Sem dúvida, se não um dos pilotos mais agressivos, se não o mais agressivo. Então, é muito legal você disputar com pilotos de nível tão alto, como um piloto famoso, piloto muito bem visto na Fórmula 1. E como é que você enxerga esse crescimento dos eSports? Eu vejo muita gente olhando e dizendo, não, a pandemia, as pessoas em casa, isso fez com que mais gente acompanhasse. Acredito que possa ser, realmente. Mas vocês já vinham numa crescente, né? Tanto que você falou do apoio da Porsche no ano passado, ou um campeonato nacional? É, exatamente. O automobilismo virtual veio crescendo muito dos últimos anos pra cá. Não só com a Porsche fazendo o patrocínio no campeonato mundial, mas aqui no Brasil também, com a Porsche Brasil, a Porsche Cup Brasil investindo no automobilismo virtual brasileiro. Então, cresceu demais. E não por conta da pandemia, é claro, né? Mas eu diria por conta das pessoas acabarem ficando um pouco mais em casa, né? Esse isolamento social, tem menos competições agora no automobilismo real, né? Tem pouquíssimas categorias funcionando nesse momento. Então, isso fez com que abrisse um pouco mais as portas, né? A questão das pessoas estarem em casa e podendo conhecer coisas novas, né? Como, por exemplo, a área de esportes. E vocês estavam prontos pra aproveitar essa oportunidade também, né? Porque se chegasse um momento como esse, e fosse desorganizado, os pilotos não tivessem a qualidade que tem, acho que não adiantaria, né? Ter uma pandemia e três meses de tudo parado, vocês não aproveitariam essa onda. Então, vocês já vinham com o caminho muito bem traçado, né? Sim, sim. Já tinha muito investimento por trás. No campeonato mundial são 250 mil dólares de premiação. Uau! É um campeonato bem organizado. E a premiação é alta. Ficando entre os dez primeiros, já tem uma ótima premiação. E a premiação se estende até os 20 primeiros. Então, é algo que já vem muito organizado aqui no Brasil. A Porsche Brasil com a Porsche Cup Brasil também. Fazendo esses campeonatos que, como premiação no ano passado, eu pilotei o Porsche Real. Eu tive a oportunidade de pilotar o Porsche mesmo, no autódromo de Interlaces. Então, já veio crescendo, já veio dessa forma muito organizada, muito bem trabalhada. E agora, com esse aumento na audiência que teve, na área de esportes, com certeza a infraestrutura estava muito bem preparada já para receber essa audiência nova que começou a chegar nesses últimos meses. E você citou aí que você teve a chance o ano passado, depois de conquistar o título nacional da Porsche Cup, de andar no Porsche 1, no 911, de corrida. Como é que foi? Você sentiu muita diferença? Se sentiu confortável? O pessoal diz que o carro costuma vestir, né? Quando você realmente se dá bem com ele logo de cara. Foi isso ou não? É, eu me senti muito bem. Me senti muito bem no carro. Com certeza tem as diferenças. Por mais que as pessoas tentem simular, tem programas que simulam de maneira quase perfeita, que é o caso do iRace, o simulador que a gente utiliza. Fica muito parecido. Mas é claro que quando a gente senta no carro de verdade, você nota que tem um pouco de diferença aqui, um pouco de diferença ali. Mas, no geral, é tudo muito parecido. Tanto é que eu me senti muito bem no carro de verdade. Eu não senti medo de forma nenhuma. Eu me senti como se eu estivesse fazendo um trem no simulador em questão de estar confortável com o equipamento, estar confiante com o equipamento. É claro que a questão de força CG, a questão de você estar no carro de verdade, o calor que é dentro do carro, torna um pouco mais... o desgaste físico um pouco mais difícil. Mas a questão de pilotagem, etc., eu achei muito parecido. Fiquei bem feliz com a semelhança que acabou sendo muito grande entre o carro de verdade e o simulador de corrida. E você tem novidade para esse ano, né? Você não vai ficar só nesse teste. Conta para a gente o que vai acontecer ao longo da temporada. Eu não vou ficar só no teste. Na verdade, já tenho preparações o ano inteiro. assim que as atividades voltarem, eu vou fazer preparações esse ano para, no final do ano, fazer os 500 quilômetros de Interlagos. Vai ser a última corrida, a final da Porsche. E vamos fazer essa corrida na Porsche Cup Brasil. Tentar tirar um resultado bom no automobilismo real. Fechado. Valeu, Jeff. Queria te agradecer aqui. E nos vemos na pista lá em Interlagos para os 500 quilômetros também. Beleza. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista, pela oportunidade de estar aqui. E, final do ano, estaremos lá no Autódromo de Interlagos, pilotando o Porsche de verdade. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri